Alô, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes. Confira aí os destaques do programa de hoje. A sede de Lucius Smite ficou movimentada durante o Campeonato Paranaense de Squash. Tem mais título e convocação no basquete masculino do Clube Curitibano. Este é o Viva Esportes, que começa a partir de agora. Nos dias 14 e 15, a sede Lucius Smite ficou bastante movimentada por conta do Campeonato Paranaense de Squash. Vamos ver como se saíram os nossos atletas. Vamos ver como se saíram os nossos atletas. Meu pai sempre jogou, faz uns 10 anos que ele joga. Daí minha irmã começou a jogar. Eu tenho 4 irmãos, os 4 jogam. A gente vem aqui, a gente faz aula no Curcumoni aqui quase todo dia. Mas foi mais por causa do meu pai mesmo. Comecei faz uns 6 anos, dei uma paradinha, fiquei uns 2 anos sem jogar. E daí eu voltei para o clube. Meu pai sempre jogou a vida inteira, viciado em Squash. E daí eu comecei a voltar com ele. Faz acho que um ano agora, faz quase um ano que eu comecei de volta. Meu pai aqui comigo. E fica ali, tipo, dá o tempinho do jogo. Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. Ajuda muito. Não fica nervosa que você está errando ali. Isso, para mim, ajuda muito. Eu entro no jogo outra pessoa. É muito gostoso receber o Campeonato Paranaense. É uma etapa importante do que a gente tem aqui no Estado. E jogar em casa é sempre gostoso. A gente conhece, claro, o nosso campo de jogo, as quadras. Mas o mais legal realmente é recepcionar esses jogadores que vêm de todos os cantos do Estado, que jogam aqui em Curitiba. E a gente faz um grande congraçamento. A gente junta a turma toda. Os jogos são sempre muito disputados. A gente tem uma equipe aqui do Curitibano que é muito heterogênea. A gente tem gente que está disputando a classe que é iniciante. E a gente tem, obviamente, jogadores que estão no topo aí de ranking. Então, a gente tem representantes, acho que em quase todas as classes. E a gente normalmente consegue sair daqui a um campeonato com algumas vitórias. No próximo bloco, o nosso assunto é basquete. Espera só um pouquinho.